Oi pessoal, domingo, dia 28, é o segundo turno das nossas eleições. E eu quero aqui reforçar o nosso compromisso com o nosso partido Podemos, do nosso líder senador Álvaro Dias, com nossa deputada federal reeleita Renata Abreu, e com a minha cidade. Somos todos Márcio 40. Aqui tem palavra. Continuamos com Márcio França número 40, honrando o que já foi apalavrado e seguindo os ensinamentos de meu pai, lealdade e fidelidade. Vamos todos votar para o bem de Guarulhos, Márcio França 40, e elegê-lo o nosso governador. Até já, pessoal. Até domingo, dia 28, nas urnas. É Márcio 40.